Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade trazendo hoje a hermenêutica bíblica parte 2. Ok? Primeiro quero agradecer a você que está participando conosco deste curso, deste trabalho, e estamos disponibilizando também esse material agora, ou uma parte dele, nas redes sociais. E quero já pedir a você que está chegando aqui para acompanhar no nosso YouTube, que se inscreva, compartilhe, participe do nosso trabalho, pois fazemos isso com muito carinho, com muito afeto para vocês. Vamos lá, falando um pouco de hermenêutica e exegese. A hermenêutica se relaciona com exegese da mesma forma que a teoria se relaciona na prática. Exegese é a prática de interpretá-la. Por exemplo, exegese. Exegese significa levar para fora, ideia de saída, ou seja, extrair o significado do texto que estamos lendo. Muitas vezes, fazer a exegese, que significa levar para dentro, ideia de chegada, muita gente acaba cometendo esse erro de justamente ler e interpretar a sua maneira, não da forma correta. É um dos grandes problemas que nós vemos até o dia de hoje. Então, a pessoa tem que extrair o texto. Você tem que tirar o que está ali no texto para explicar, ou seja, levar para fora. Quando eu faço a exegese, eu levo para dentro. E aí é uma maneira errada que muitos cometem, como já falei anteriormente. Eu quero também abordar, gente, aqui um pouco de crítica textual, que significa um estudo da história do texto. Todos nós sabemos que os originais se extraviaram. Os textos foram escritos em papiro, um material muito frágil. E o que nós possuímos da Bíblia, na verdade, é cópias de cópias de textos. Nada mais do que isso. Ou seja, você não encontra um manuscrito 100% iguais. Todos têm diferenças. E nesse papel aí, quem decide o texto correto é a crítica textual. Porque não se pode fazer uma interpretação do texto até que você tenha confiança naquele texto. Está dando para entender? Por isso, ao longo da história, erros foram cometidos, claro. Porque o ser humano, o homem, ele comete erro por natureza. Por exemplo, o erro de pular linha, que é chamado de apografia. O erro de copiar novamente a linha, que é chamado de ditografia. Os escribas, eles não introduziram nenhuma doutrina cristã. Eles não corrompiam as doutrinas. Na verdade, eles queriam preservar as escrituras. Podemos pegar assim o pior texto e continuar sendo cristãos. Pois nenhuma doutrina foi corrompida. Quero também abordar aqui para vocês a questão da crítica histórica. É quando você pega o texto dentro da sua realidade histórica. Ok? A gente vai saber, por exemplo, por que foi escrito o texto? Qual é o propósito desse texto? Como foi escrito o processo de literatura do texto? O literário. Quando foi escrito esse texto? A data que o texto foi realmente, de fato, escrito? Quem escreveu o texto? Quem é que é o autor do texto? Por exemplo, para quem foi escrito o texto? Para quem era a mensagem? Qual o destinatário? Tudo isso é abordado na crítica histórica. Por mais que você pense que isso aqui é uma coisa simples, mas não é. Porque você só vai entender aquilo que você está lendo se você saber esses pormenores. Quem escreveu, quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito e como foi escrito. Você coloca isso aí em prática e começa a entender por que esse livro foi escrito, por que Mateus foi escrito, por que os evangelhos foram escritos, por que foram escritos de maneiras diferentes. Isso aí eu vou abordar um pouco mais na frente, mas é importante você entender esses detalhes. Porque se você não compreender isso aqui, você jamais vai compreender os textos nem a Bíblia. Existe também aí um outro processo que é importante analisar, que é a questão da revelação. Como a mensagem chega ao profeta? Porque tem coisas que você não sabe por si só. É a revelação que vai te levar a descobrir isso aí. E muitas vezes, como essas mensagens chegavam da Bíblia para se inspirarem e escreverem. Existiam três maneiras que eu quero abordar aqui para vocês. Sonhos, visões e uma outra forma também chamada de teofania, que significa que todos veem, mas nem todos entendem aquilo que está sendo transmitido. Então, a revelação vinha dessas três maneiras. Pela teofania, quando todos veem, mas nem todos entendem. Visões, apenas o profeta vê. E também por sonhos. E aí vem uma coisa importantíssima, gente. Havia um processo todo para ter a revelação. Inspiração era o meio que a mensagem era transmitida. E como essa mensagem era transmitida? Falando ou escrevendo. Ou alguém falava e o outro escrevia. Ou a pessoa mesmo já escrevia ali a mensagem na hora que estava inspirada. Porque toda revelação, ela sempre vai implicar em inspiração. Agora, nem toda inspiração resulta em revelação. Só para encerrar, falar um pouco de interpretação do texto bíblico. Ou qualquer outro texto que você queira interpretar. Por exemplo, para você entender o texto que você está lendo, É necessário você ler todo o capítulo. Porque a Bíblia, na verdade, os textos, eles vieram todo escrito de uma vez. Não existia esse negócio de capítulo, versículo. Nada disso. Só que para facilitar o entendimento e facilitar a leitura, Foi criado aí os capítulos, versículos, para que as pessoas viessem entender isso melhor. Mas a Bíblia em si, as cópias, nos seus originais, não tinha nada disso. Por isso que é necessário você compreender textos bíblicos, Às vezes, ler todo um livro para entender ali aquele contexto. Muita gente faz erradamente um texto e trabalha em cima daquele texto, Dá uma palavra que a maioria das vezes vai fugir do texto bíblico ali. Você tem que ler todo o capítulo, um, dois ou três, Quantos falarem daquele assunto para você entender aquele assunto E fazer aquelas perguntas básicas que eu te falei. Por que foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, entendeu? Para quem foi falado aquilo ali no texto. Porque são esses detalhes que vão fazer você entender e interpretar melhor a Bíblia. Entendeu? Bom, gente, por hoje é só. Eu quero aqui externar minha gratidão a cada um de vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho. Obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe cada vida, cada pessoa. Compartilhe aí esse trabalho de hermenêutica que estamos fazendo aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Se inscrevam aqui no canal se não são inscritos. E até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus assim quiser. Grande abraço do pastor Gilvan Marques e todos do grupo de oração Esperança Brasil.